Olá meu povo, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Daniel e está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal mais uma super oferta de ônibus rodoviário à venda. Então para fechar aqui nosso sabadão, nossa terceira oferta de hoje é este Marco Polo, é um viagem geração 5, o GV1000, ano 1998, sobre o chassi Mercedes-Benz O400 RS, motor traseiro versão 4x2 o veículo possui rota de ferro, não foi falado aqui as condições dos pneus, então tem que ver este detalhe parte frontal do veículo, tudo original, faróis para-choque, faróis de neblina, veículo com placa vermelha dá para a gente ver o passado, para puxar a placa, para a gente saber qual foi a empresa que esse veículo pertenceu o veículo possui janelas de correr, aparentemente parte lateral sem qualquer dano, avaria pegando do lado do motorista parte traseira, possui vegia traseiro, lanternas originais, tampa de motor, motor traseiro OM447 motor de 354 cavalos, motor usando a máquina em pleno funcionamento, todas as correntes acessórios no local tudo certinho, aparentemente bem completinho, parte de motor detalhe também da parte de entrada, degrau sinalizado, todo no carpete, na parte interna porta dianteira e pegando a parte interna do modelo, possui são 50 poltronas com banheiro não possui ar-condicionado, o veículo possui cortinas e também porta pacote, poltrona soft originais da linha Marco Polo da geração 5, aparentemente muito confortável apesar de ser uma configuração mais apertada, 50 lugares, está aí uma opção para quem busca um ônibus mais em conta, digamos assim, mais antigo e para trabalhar em serviços variados tem um enfrentamento para igreja, um enfrentamento ali para funcionários, até mesmo para uso particular quem queira montar o motorhome também, aí uma ótima oferta então vamos conferir aqui o preço dele, que nada mais é do que 45 mil reais pessoal, o veículo está lá em Goiânia, no estado de Goiás quem quiser entrar em contato, é só você clicar no link direto na descrição do nosso vídeo assim você fala diretamente com o anunciante do modelo ressaltando que se caso você clicar no link e não abrir, é porque o veículo foi vendido e assim o anúncio desativado e também, lembrando que o nosso canal não possui nenhum vínculo com o anunciante do modelo e nunca de forma alguma, deposite qualquer quantia que seja antes mesmo de ver o veículo, puxar a documentação, levar o mecânico fazer aquela análise completa, para aí sim você efetuar a compra deste grande modelo quem sabe, seja até o seu sonho, né? então é isso, um forte abraço, se você curtiu, deixe aqui o seu joinha um abração a todos aí que sempre nos fortalecem aqui no nosso canal deixe o joinha, deixe o comentário, abração a todos aí de forma geral sem faltar ninguém, e é isso, até a próxima oferta muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade aqui no nosso canal